Você é um diabólico, quem vai lapidar é você mesmo. Você não precisa de ninguém pra te levar pro seu sonho. Só você. Tá? Bate daqui, ó. Vem de dinheiro. Você não sai daqui, você não vai ficar a galera. Eu não vou contar. É isso aí. Joga na carta, beleza? Aquela galera que me dava de você. Ô Luiz! Vem tá mais lindo de você agora. Tá preocupado. Sabe por que tá preocupado? Tá com medo. Vamos, vamos, vamos. Bora. Dois. Tão de dentro, porra. Alegras. É isso aí. É isso aí. Que você é. Eu não sei que nem essa coisa pra chegar, não sei que é essa. Eu não vou. Vai. Vai. É isso aí, ó. Vai. Vem isso. Vem agora. Não aguento nessa dor. Eu não quero te ver. 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 Só quem quer te fazer isso. Você, Lion King. Você acredita em você? Você só acredita em você e vai parar em cima? Você não acredita disso? Não demora. Não gostei. Vai. Vem agora, vinha. Vem agora, moleque. É isso, cara. Vem agora. Vem agora. É isso, é só isso, cara Você tem noção do que é isso que tá acontecendo aqui? Porra, é o que eu vivi a minha vida inteira Sabe? É esse tesão que eu quero que você venha pra cá É com essa vontade, porra Enquanto o Diego espera aí o final de semana pra estar numa mesa de barra bebendo Os caras tão aqui treinando por prazer Isso é uma escolha Enquanto você não fizer essa escolha pra você, meu irmão Não tem mudança na tua vida Fala, galera, no canal o seguinte, ó Muitas vezes eu falei por aí que não ia preparar mais ninguém Que eu não tava mais com saco pra isso Eu tenho meu curso aí com mais de 250 mil alunos Mas não adianta, meu velho Tá no sangue, isso é uma cachaça E eu decidi preparar duas joias Dois caras que eu falei assim Não, esses caras valem a pena eu preparar E eu coloquei pra eles uma imposição Só vontade Só se entregar E eu vou colocar esses caras no palco do Olímpia Um deles é o Biel, nativo É, a galera já conhece o Biel A galera já conhece o Biel O Biel é nosso garoto aí de 19, quase 20 anos de idade Quase 20 já Quase 20, 19 anos de idade Nunca usou hormônio nenhum E isso vai ser um próximo vídeo que a gente vai mostrar Trouxemos o exame dele A gente vai mostrar o antes e o depois Que a gente vai começar a hormonizar o Biel Pro Biel competir a nível profissional E outra aqui, ó É o meu amigo Richard Um cara que é men's physique Aliás, esqueci de falar pra vocês O Biel, ele é classic physique E o Richard é men's physique Vão ser os dois caras que eu vou preparar daqui pra frente E pode anotar aí Eu vou colocar os dois no palco do Olímpia E vocês vão ver evolução dia a dia com esses dois caras Porque eles merecem Então fica com a gente até o final do vídeo Porque, meu irmão, o bicho vai pegar hoje Bom, o que eu preparei no treino de hoje pra eles? Isso é bom pra que vocês coloquem na cabeça E coloquem e implementem isso no treino de vocês Como é a formação do dorsal? Você pode formar o dorsal de duas maneiras Puxando e remando Então, essas duas técnicas Essas duas maneiras de treinar Não podem faltar no seu treino Então, como eu dividi o treino deles? Três exercícios de puxada Com três exercícios de remada Então, quando você puxa O que você trabalha? A largura escapular E quando você rema Quando você traz pra você O que você trabalha? A espessura O tamanho que você vai ficar de lado A largura que você vai ficar sendo visto de lado Então, meu irmão Cochas é isso Largura escapular junto com diâmetro Galera, junto com a espessura Galera, vem comigo Vamos lá Primeiro exercício que a gente vai jogar aqui Vai ser uma puxada articulada bilateral Tá? Vamos começar com uma carga Relativamente leve Acho que aqui tá legal E eu vou treinar com eles também Lógico que eu não vou na intensidade Porque eu tô aqui pra sentar o pau na máquina Mas eu vou treinar junto também Porque a gente sabe que a gente não consegue ficar sem treinado Sem massagem Não começa a regar não Tá regando pro moleque que você vai ser novo Mas é isso Bora Vamos lá Vamos lá Pegou Isso Mesmo esquerdo que eu sempre passei Vai, isso Vambora Isso Repara que o que ele fez Ele mobilizou a escapula Continua, continua Vai fazendo Ele mobilizou a escapula Como eu sempre mostro pra vocês E ele tá realizando o movimento com a escapula mobilizada Ó Isso, ó Tá entrando com o coto verbo Vambora, gente Vambora É aquecimento com pré-exaustão na primeira Tá Vambora Isso Imagina que você já tá trabalhando o seu dorsal Com uma espécie de aquecimento Mas ao mesmo tempo tá trabalhando Vambora Essa concentração no músculo que você tá treinando é bem importante Imagina o fluxo sanguíneo acontecendo nesse dorsal Imagina o sangue entrando Aí Isso Isso é muito importante, galera Esse feeling que você tem com a máquina Com o seu treinamento Agora eu vou fazendo com essa puxada Repara aqui, ó Ele deu uma mobilizada na escapula Ele tá entrando com o cotovelo Eu quero que você pegue um pouquinho mais fechado só Pega um pouquinho mais fechado Aí Isso Entra com o cotovelo Isso Vambora Vai Esfaquei Esfaquei, Biel Vambora Um pouco mais rápido essa primeira Que é uma pré-exaustão Aí Controle Isso É isso aí Vambora Vai Vai Vocês vão ver Um dos maiores dorsais Da categoria Clássico Fisico Sendo montada a partir de agora Tá Isso vai ser uma construção diária E vocês vão acompanhar comigo Bora, Biel Primeiro é uma pré-exaustão Sente o dorsal Dá aquela queimada Tá Aí Beleza Já Vamos lá A gente vai aumentar Uma lirazinha aí A gente tá fazendo com 20, 30, 40, 50 aqui Vambora Vai entrar com o tomelo Vambora Vai Isso Ajeita na máquina primeiro Muito bom Bora Isso Vai Boa Boa Isso Vambora Vai Vai Estufa esse peito Vai Entra o cotovelo Com raça Vambora Na raça Vamos lá Cada repetição vai fazer a diferença Tá Imagina que teu concorrente lá O cara que vai disputar com você Tá fazendo uma mais O peso tá aí ó Vai arregar Então vambora Vai Até falhar Até falhar Até não ter mais movimento nenhum Mais uma Aí Boa Vambora É errado O cara não completar o movimento inteiro Não Não é errado Desde que ele faça As primeiras repetições De forma correta Tá Dentro da técnica Vambora 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 Mesma esquema Mesma pegada Eu quero essa cadência Mais metabólica Com o peso Agora a gente vai fazer um trabalho Mais metabólico Com carga Vai Boa Boa Agora pega como você quer pegar Na barra Se você acha que se sente melhor Pegando mais aberto Pode pegar Não tem problema Vai Isso Feitão pra cima Isso Esfaquinha Vambora moleque Esfaquinha Vai Eu falei que você vai ser o melhor Então é dia a dia que você vai ganhar aqui dentro Vambora Mais três pra mim Vambora Uma Vai que dá Duas Vamos lá Dá mais uma Dá mais uma Então vambora Dá mais duas Dá mais duas Vai Uma Vambora Vai Mais uma Mais uma Mais uma comigo Muito bom Isso aí Bora a gente tá Mesmo esquema Mesma raça Vambora Vai Três Bora Isso Vambora Esfaquei Esfaquei Vai Eu vou espremer Agora eu espremo lá Vai Isso Vem descendo e tracionando no final Deixa que eu espremo Boa Vai Boa Vai Mais cinco Vamos comigo Quatro Controla Três Esmaga Alonga Dois Mais uma Volta devagar Alongando 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 Boa Bora Biel Ó Repare que eu não conto Esse negócio de faltar repetição Já tá mais do que batido Tá Você tem que ter esse feeling Esse Esse É Vou aumentar o peso né É a terceira Não não Vou fazer mais uma com essa carne É Primeiro foi uma presença Bruno tá uma mãe Bruno tá uma mãe hoje Bora Bruno tá uma mãe Não não Vai Eu quero trabalhar hoje Quero fazer um trabalho mais metabólico Não quer machucar os meninos hoje Bora Biel Tá com pena Tá com pena Vamos lá Isso Boa É Boa É Vambora Vambora A raça dela Isso Vambora Vai Do bato pro Olímpia Meu velho Vambora Vai Do fim do mundo Onde ninguém te conhecia Pra ser muito conhecido Pra inspirar muita gente Vambora Vai Massacra Massacra Mais perto amigo Vambora Vai Massacra Vai Duas Mais uma Vai Muito boa Lunga 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 Isso aí É nativo Isso aí Isso aí Nativo da onde Biel Nativo do Brejal Criado do peixe do Brejal Proteína da melhor qualidade Proteína natural Fim de fone Que esbagre africana Vai 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 Imagina Dorsal Não faz você com a mão, bora, vem comigo, entra o cotovelo, vai, isso, sem emoção, tá, deixa pro final, aqui é controle agora, isso é uma máquina, isso é uma máquina de fazer músculo, você tem que pensar nisso, tá, cada repetição é um músculo que você tá construindo, é uma fibra que você tá rompendo, vambora, vai, peitou pra cima, deixa cair não, mais 5 comigo, vai, 5, deixa que eu esmago embaixo, 4, isso, alonga, 3, alonga a porra, vai, 2, mais 3 comigo, que dá, uma, peitou pra cima, vai, 2, mais uma, 3, 3, alonga, isso, boa, relaxa aí, vou fazer mais uma dessa, eu não vou aumentar a carga, não vou aumentar a carga, porque eu vou fazer um ajuste muito detalhado com eles, eu quero fazer um trabalho de esculpir o corpo dos meninos, por quê? Carga é importante? Muito, mas quando você consegue conciliar a carga com a técnica, eu acho muito mais importante do que você socar a carga e fazer pouca repetição, eu sou da teoria de muita repetição, lógico que dentro de uma consciência, com aquela carga compatível com a tua técnica, e vai até o final, você sempre pode mais uma, vambora, isso, é, vai, isso, vambora, 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 vai, só comigo, quem traçou embaixo, alonga, se preocupa em alongar, mais, mais cinco, vai, cinco, quatro, vambora, 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 esfaquei, vambora 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 isso tipo open tem que tirar de dentro imagina que a cada repetição você esta passando aquele cara que esta concorrendo com você imagina que o cara esta lá se ferrando todo, comendo, fazendo dieta você vai deixar passar? você é diferente vambora, você veio para ganhar você veio para desbancar qualquer um que passar na minha mão vou ser campeão só que tem que se entregar vambora, vambora duas, traciona mais duas comigo, você que dá uma duas quatro quatro vambora segunda exercício da nossa série, a gente vai fazer uma puxada bem tradicional, aí a gente vai perguntar Bruno, qual é a diferença daquela puxada lá pra essa puxada aqui? Bom, a diferença é que aqui o cabo faz tensão a todo momento. Então, você tá sempre tensionado com o cabo. Ali não. Ali a máquina já faz mais o trabalho pra você. Então aqui eu quero que eu te faça um exercício bem old. É sempre um old com mais new era. Vamos lá. Rechei de sacou, hein? Sacar também. Sacou a camisa? Primeiro vamos fazer. Primeiro vamos fazer pra dar o pump. Primeiro vamos fazer pra dar o pump. Vamos lá. Daqui a pouco, depois desse exercício, eles vão sacar a camisa. Vocês vão entender o porquê que eu tô preparando isso, menino. Vamos embora. Vai, vai. Isso. Vamos lá. Como é que tá de carga? Tá bom. Mais cinco assim. Três. Vai. Quatro. Cinco. Desce. Desce, 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 desce. Vai. Mais cinco. Vamos embora. É. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais cinco. Vamos embora. Vai. Vem. Vai. Dois. Três. Vem. Quatro. Cinco. Desce. Continua. Vem. Mais cinco. Vem. Bora. Desce. Cinco. Alonga. Quatro. Isso. Três. Quinze agora. Dois. Vamos embora. Um. Vai. Um. Dois. Vem. Três. Esprende. Quatro. Cinco. Dois. Dois. Alonga e esprende contigo. Vai. Uma. Duas. Três. Vai. Quatro. Cinco. Boa. Dois. Mais uma calma. Mais uma calma. Diga para a galera aí que tá fazendo aí. Progressão a cada cinco repetições. Progressão de carga? Diminuição de carga. O que a gente tá fazendo. Cinco repetições diminui uma plaquinha. Cinco repetições diminui uma plaquinha. Na última, eu boto 15 repetições bem metabólicas Pra poder confundir bem as fibras Vambora Vai, Richa Vai, ajeita Isso 2 3 Vambora 3 4 5 Desce Vambora, vai 5 5, muito bom 4, vai 3 2 1 Desce Mais 5 comigo, vai Vambora 5 4 3 2 1 Desce Vamos lá 15 direto Vambora Vai 1 2 Alonga 3 Alonga Alonga 4 Isso 5 Alonga 6 Isso 7 8 Vambora 9 Espreme 10 Sem emoção Controla 1 2 3 Vambora 4 Muito bom Isso aí Agora saca a camisa Os dois aí Vambora Aproveita e faz um duplo pra cá 19 anos de idade Pra cá Pra cá Câmera tá pra cá Frente pra cá Isso Aí Aí Isso Pró 2 2 3 3 3 2 3 4 Vai, vai, vai. Vai, vai. Sem retração, tá? Entra bem solto no movimento e entra no cotovelo. Vai. Três, ó. Ó. Quatro, vai. Cinco, desce. Agora, cinco, desce, 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 desce. Vai, mais cinco. Isso, cinco. Dá o peito pra cima e entra no cotovelo. Imagina que você vai construindo a cada repetição do dorsal, tá? Então, não pode deixar uma, né? Brecha pra nenhuma. Bora, dois, três, vambora. Quatro mais uma. Aí, desce. Bora, cinco de novo. Vai. Isso, um, esfaqueia, vambora. Dois, é pra construir, pô. Não é pra enrolar. Cada um é importante pra você aqui. Vambora. Isso, boa, agora desce. Vou tirar mais carga agora. Mais duas, vai fazer quinze direto. Um metabólico. Ó, o que que eu quero agora? Você vai pensar que isso é um diamante e você tá lapidando ele. Vai. Vendo. Isso. Boa. Boa. Quatro. Espreme. Cinco. Alonga e espreme. Seis. Cadência. Sete. Cadência. Oito. Mantém essa cadência. Mantém. Isso. Dez. Um. Vai. Dois. Espreme. Alonga mais. Três. Vai. Quatro. Espreme. Alonga. Expande. Vai. Expande. Pula. Vai. O máximo que tu puder. Olha isso. Olha isso. É de apavorar. É de assustar. Boa. Boa. Deixa ela desse tamanho aqui, ó. Aumentar. Dobrar. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora, irmão. Não. Aí. Mais uma. Desce mais uma. Aí. Vem embora. Em cima. Tá? Vem embora. Vai. Um. Espera aí. Volta. Eu não quero. Você tá fazendo a retração. Tá puxando aqui, ó. Encolhendo o corpo. Não é isso, tá? Deitando pra cima. Esmagando. Pá. Vem embora. Vai. Isso. Boa. Já melhorou pra caralho. Três. Lá para o peitão. Vai. Quatro. Cinco. Desce. Quatro. Vai. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Espreme. Vai. Um. Alonca. Desce. Vem embora. Cinco. Desce. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desce. Repara que ele tá começando a falhar. Isso é muito importante pra você profissional de educação física. É esse controle. Vambora. Vá. Quinze direto. Controle, tá? Ó. Eu quero cadência e eu quero a execução bem feita. Você vai construir a cada repetição no teu dorsal, tá? Cada uma repetição que você tá fazendo aí, você tá pulando à frente de quem tá concorrendo com você. Vambora, vai. Continua, continua. Eu não vou contar. Eu vou esperar a tua falha. Vambora, isso. Vamos. Vamos, porra, vamos lá. Você não foi a tua que eu escolhi você pra estar aqui. Vamos aí. Foi ou não foi? Vambora, vambora. Boa, moleque. É isso, pô. Muito bom, muito bom. Fazer três ou duas aí? Três. Mais uma do Bial, né? Mais uma. Duas. Não vou me lesar, não. Fala aí, filho. Isso aí. Isso aí o quê? Fantástico. Fala aí, parceiro. Cadê? Quero ver se garantir, hein? Será que vamos buscar o Pro? Mole. Fala aí, Bruno. Mole, mole, mole. Dois Pro? Ano que vem? Eu monto de nome, tá? Dos dois. Esse ano, ano que vem. Ano que vem é onde você vai ficar? Tudo vai depender deles. É, do jeito que o moleque tem genética, né? Três, vai. Quatro, cinco. Desce, Del. Bora. Bora, mais cinco. Desce, vai. Ah, você é contigo primeiro. Vai. Bora. Dou de vontade. Tira de dentro. Vai. Três. Quatro. Cinco. Desce. Bora. Vambora. Vamos pisar na cabeça aqui de mão pra duas. Bora. Joga no peso toda a tua raiva, meu irmão. Tudo que fizeram de ruim pra você. Todas as pessoas que torceram contra você, você vai jogar aqui, ó. Aqui dentro, meu irmão. Vambora. Vai. Mais uma. Desce. Vambora. Quinze direto. Eu quero o diamante lapidado, tá? Você vai imaginar que você tá lapidando cada lado. Arrassem na vontade. Vambora. Vou deixar ele bonito. Isso. Vambora. Não vou contar. Tá? Eu quero ver a técnica em termos isso aí. Vambora. Isso, Biel. Esmaga. Esmaga. Vambora. Você é um diamante, meu irmão. Quem vai lapidar é você mesmo. Você não precisa de ninguém pra te levar pro teu sonho. Só você. Tá? Isso tem que partir daqui, ó. De dentro. Você não sai daqui, você não vai ficar a lugar nenhum. E é isso que eu escolhi você pra estar aqui comigo. Porque eu sei quem você é, meu irmão. Eu sei até onde você pode chegar. E eu boto a mão no fundo com você. Vambora. Vambora. Na raça. Desce. Espreme, Biel. Espreme. Espreme. É isso aí, meu irmão. É a alma de guerreiro. Muito bom. Esparta, meu irmão. Vambora. Mais três comigo. Umas. Vai. Duas. Muito bom. Muito bom, moleque. Vambora, Richo. Vambora. Vambora, Richo. Não. Isso. Vambora. As cinco primeiras com você. Vambora, irmão. Vai. Um, dois. Tira de dentro. Vai. Três. Quatro. Cinco. Boa. Desce. Você vai pensar agora naquela galerinha que ficava rindo de você. Tá? Que não tinha achado que você não ia chegar a lugar nenhum. Que duvidaram da tua capacidade. Vai jogar no peso. Na carga agora é isso. Vai. Dois. Vamos, Richo. Boa. Três. É isso que eu quero ver. Sangue no olho. Vambora. Quatro mais uma. Vambora. Capião. Capião. Desce. É isso aí. Desce. Isso aqui não tem espaço pra fraco. Vambora. Vai. Irmão. Pensa na guerra, tá? Você não veio pra berleiro. Você vai sair sangrando, carregado e vai levar quem tá com você. Junto. Você vai inspirar gente pra caralho. Tá? Isso só vai depender de você. Tira de dentro. Para. Desce. A mesma ideia que eu dei pro Biel. Você é um diamante, porra. Você vai lapidar essa porra. Eu quero técnica agora. Tá conciliado com dinâmica. Vai. Isso. Controla. Controle. Isso. Não. Isso, meu irmão. Vambora. Eu não vou contar. É isso aí. Joga na carga, no peso, aquela galera que duvidava de você. Vamos, Richo. Quem tá mais rindo de você agora? Tá preocupado. Sabe por que tá preocupado? Tu tá com medo, meu irmão. E sabe por que tá com medo? É isso. Porque você assusta. Tu vai no teu limite. Boa, moleque. Vambora. Galera. Isso vocês tem que fazer com o seu companheiro de treino. Com quem tá do lado. Se você é um profissional de educação física, cara, leve o seu aluno ao limite. Mostre pra ele que ele pode sempre ir além. E se o cara é teu parceiro de treino, é tua obrigação fazer isso por ele. Levar ele adiante, meu irmão. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, tá? As pessoas precisam um dos outros. Lógico que a capacidade é sua. Só você tem. Mas você precisa sempre de alguém do seu lado. E esse alguém que pode te levar a um bom lugar é o seu parceiro de treino. Yeah, mano! Bom, galera. Terceiro exercício da nossa série de costas. Mais uma puxada. Nós fizemos a puxada primeiro articulada. A puxada de cadeia mais fechada, tá? Pra deixar o cabo fazer bastante tensão em cima do exercício. E agora a gente vai fazer uma puxada articulada no hammer, né? Pegada supinada? Não. A pegada supinada, supinada. Isso. A pegada supinada desse exercício articulado. Só que eu quero bilateral, tá? E aí eu vou dar um bisu bem legal pra você. Vamos lá, Bel. Olha como é que tá aí. Beleza. Bilateral, Bel. Bilateral. Vamos lá. Vai, Bel. O que que você vai fazer? Joga as pernas pra trás. Isso. Aí. Desculpa o peito. Isso. Vamos lá. Muito bom, Bel. Pega pra trás ali, Marcelo, pra ver. Na outra. Na outra. Vai. Quatro. Vai, Bel. Arrasa. Isso. Cinco. Joga lá atrás. Isso aí. Boa. Vai. Vamos. Vai. Mais cinco, amigo. Vai. Vamos. Cinco. Vai. Quatro. Vai. Três. Vai. Dois. Vai. Espreme agora. Espreme. Espreme. Volta alongando. Boa. E aí, Bel. Pegou? Demais. Pegou bem? Isso aqui. Moleque nunca usou nada. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Na história dos canais. Eu não lembro. Não recordo de ter visto isso. Alguém iniciar um trabalho com uma pessoa sem nunca ter tomado hormônio nenhum. Fazer todo o acompanhamento até a pessoa subir no palco do Mister Olimpia e escreve. Que eu estou anotando isso pra vocês. Isso eu vou fazer com os dois. O Richard já hormonizou. Já vem de alguns campeonatos. O Biel é a primeira vez. Eu tenho certeza absoluta que se os dois fizerem exatamente o que o trampo foi... O trampo que foi colocado pra eles. Sai de baixo. Irmão. Eu tenho certeza absoluta que eu vou botar esses dois moleques lá em cima do palco do mundo. Vambora, Richard. Isso. Vai. Duas. Vambora. Vai. Três. Vambora. Vai. Isso. Vai. Boa. Vambora. Não estou contando, tá? Estou só olhando aqui. Estou sentindo. Vai. Isso, moleque. Vambora. Muito bom. Vai, Richard. Tira de mim. Vambora. Calma, porra. Isso. Vambora. Mais cinco comigo agora. Vai. Cinco. Quatro. Vambora. Três. Isso, moleque. Vambora. Dois. Espreme. Mais. Mais. Volta comigo. Vai. Alonga. Isso. Descansa agora, meu povo. Vai. Vambora. 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 A raça dela. Controle. Isso. Entra bem. Muito bem. Boa. Vambora. Esfadeira. Vambora. Mais. Isso. Um pouco mais de cadência. Um pouco mais rápido essa cadência. Aí. Não retrai muito esse ombro, não. Não. Deixa alongar. Deixa o braço alongar. Vai. Puxa. Alonga. Deixa o ombro vir junto. Deixa o braço alongar. Isso. Vai. Aí. Agora foi. Vai. Vambora. Dez comigo. Espreme. Vai. Nove. Vambora, meu irmão. Sete. Vai. Sete. É para parar de comer bagni e comer picanha a partir de agora, meu irmão. A vida te espera. Vambora. Vai. Vambora. Mais cinco. Mais cinco comigo. Vai. Vai. É isso aí, meu irmão. Três. Calma de boa e brilho. Vambora. Dois. Muito bom. Muito bom. Espanha. Espanha. Vai. Isso. Muito bom. Excelente. Muito bom. É esse. Seu parceiro te levar no cem por cento. Sempre tremei assim. É sempre assim que eu vou fazer. Chega. Tá gaguejando, hein, meu irmão? É, eu tenho. Falta saliva? Pô, tá doido. Falta saliva. Faltou ali, pô. Meu irmão, não sei. Saiu do centro ferreferia pra vir pra cá. É igual assim. É igual aquele cara que chega no campo de futebol. Vai jogar naquele campo lá. Cheio de pedra de terra. Não sei. O cara arrebenta ali. Quando o cara vem pra cá. Aí, meu irmão, é o craque. Se o cara já nasceu dessa escola. Bem basista. Entendeu? Pegando mesmo na massa. Peso mesmo de verdade. Chega aqui e o cara brinca. Vambora. É por isso que eu falo que os caras não tem que abandonar o meu discurso. Tem que permanecer. Desculpa. Vai. No. No. Quando ele está Prize. Estou puxo. Não está fluia. Não pode ter folga nenhuma. Vamos lá. Deixa que eu torcione. Aqui. Do meio para baixo. Aí. Que vai tracionar. Vai. Não estou contando. Vou no fim. Isso. Vamos lá. Não vai. Mais cinco minutos agora. Um, vambora. Esmaga. Dois, agarra, tira de dentro. Três, vambora. Quatro, espírito de esparta, porra. Vambora. Vamo, 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 vamo. Volta, alonga. Muito bom. Expande. Isso, expande o máximo que tu puder. É alongamento, é uma espécie de alongamento. O que eu peço pra eles expandirem sempre depois do exercício? É uma maneira de você alongar o teu dorsal. Expandindo ele, você consegue alongar e conseguir maior fluxo quando ele tá treinando. Ótimo, vamo. Vambora, vamo. Vamo, vamo. Isso aí, vambora. Vai. Vai, vambora. Volta, 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 volta. Presta atenção, vamo. Quando você tá trazendo, você tá fazendo isso aqui com o ombro. Evita fazer isso. Vem com o ombro aqui, ó. Você vai sentir o alongamento do teu dorsal. Você não pode vir com o teu ombro junto fazendo essa retração aqui. Alonga. Quando o braço vier, você faz isso, ó. Tenta manter o peito pra cima. Deixa o dorsal alongar e trás. Isso. Tenta não fazer essa retração. Acha a posição primeiro. Tá confortável, começa. Vai. Isso. Dois. Isso aí. Alonga. Isso. Olha, você consegue alongar sem retrair. Alonga mais. Tá certinho. Isso, Biel. Aí, vambora. Aí, ó. Boa. Cinco. Mais três. Comigo. Vai. Uma. Vai. Duas. Sai de novo. Vai. Vai. Boa, galera. Isso aí. Muito bom, moleque. O teu lado direito tá um pouco preso. Tá. O lado direito. Vai de novo. Tem que soltar, Biel. Vai de novo. Solta mais. Faz o seguinte. Vai. Deixa eu ver. Vai. Já melhorou. Deixa eu ver. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Melhorou agora. Tá sem maior. Segura, Biel. O lado direito ficou até maior. Isso aí. Vai. Melhorou. Tá enjoado, hein? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Sai do Barcelos. Fala, rapaziada. Fala qual é a ideia. Como é que tá aí? Tranquilo? Como é que você viu o Biel antes de sair? Essa semana passada e essa semana agora? Cara, o Biel tava ali. Porra. Tava o quê? 70kg, Biel? 70kg. Caralho. É o braço do moleque. Sem nada. Sem nada não. Comida, né? Só mastigado. Vamos dar mérito a comida pra ver que não é só. Pela primeira vez na vida que ele tá vendo variedade. Comida de verdade, meu irmão. Comida de bodybuilder. Comida de bodybuilder. Quantas refeições tá fazendo pro Diego? Concento. Biel, fala pra ele quantas calorias tem na tua dieta. Rapaz. Não sabe, meu irmão. Vou lembrar. 5.260. Não é? Isso aí. É isso aí. É comida, meu irmão. A gente ia até dizer isso, Diego. É muita. É isso aí. Também o shape, ó. Respondeu rápido. Subiu. Aí você vê, né, cara? Comida. Tudo bem. O que o esteroide faz, né? Ele faz a síntese. Ele faz a condução. Mas se não tiver o que conduzir, não existe. É a mesma coisa que ele fala assim. É a quantidade do que você toma? Não. Não é a quantidade do que você toma. É aquilo que você faz com pouco. Se você consegue fazer muito com pouco, meu irmão. Sai de baixo, meu velho. O Marcelo não tá tomando nada. Olha lá. Tá tomando nada. Tá tomando nada. Natural da... Da onde? Natural do Dubai? Só a ração. Só a ração. Bom, galera. Quarto exercício da nossa série. E primeiro exercício de remada. A gente trabalhou puxada pra trabalhar o quê? Largura escapular. Agora a gente vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a espessura. Vamos botar esses caras bem cheios. Pra galera que vê o cara de lado, meu irmão. Tomar um susto. Bem aquela pegada do Mark Rowe. O cara tá sentado com aquele peitão. Aquela espessura gigante. Só que esses caras vão ter qualidade. Bora, Biel. Presta atenção, tá? Que Biel, ele já vem de uma escola bem old. E ele tem uma técnica bem apurada já nesse exercício. Então eu não preciso nem conduzir muito Biel aqui não. Vambora. Ixi, tá pegando aí, né? Ó. Isso. Vai. Isso. Repara que ele tá com a palma da mão virada. Ao contrário, tá? Vambora. Isso. Descansa, descansa. Vai. Porrada. Vai. Vambora. Vai. Porrada, vamo. Bora, vai. Boa. Vai. Porrada, vamo. Boa. Baixa, espera. Vai. Vai. Boa. Pode vir. Pode vir. Depois eu vou diminuir um pouco a carga. Eu quero que você faça mais. Vai, vai, vai. Bora, Biel. Mais uma coisa. Tá ótimo. Isso. Eu vou diminuir um pouco essa carga. Eu quero mais técnica nesse movimento. Exato, Biel. Se tiver, eu vou diminuir pra ele. Tá? Porque ficou um pouco pesado. Porque eu quero técnica nesse movimento. Bota. Bota quinze aí, Biel. Se tiver aí. Não, dez. Aqui, ó. Tem cinco aí, não tem? Aqui tem cinco. Vambora. Eu quero esse movimento bem encaixadinho. Bota assim. Bem encaixadinho, tá? Por quê? O Biel fez a primeira aqui com muita carga. Só que eu reparei que ele não tava com um movimento tão bem encaixado. Então, eu quero lapidar vocês. Então, trabalha do início ao final com um movimento bem encaixadinho. Bora. Isso. Vai. Não abra muito o cotovelo. Tenta jogar o mais rente de você por cima. Tá muito em pé, gente. Isso. Deita mais o corpo. Vai. Isso. Melhorou. Vai. Boa. Vai. Isso. Melhorou. Vambora. Vai. Vambora. 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 Isso. Vambora, Biel. Direto. Tem que corrigir isso aí, Henrique. Tá muito em pé. Presta atenção. Presta atenção. Vamos lá. Deita mais o teu corpo. Tenta não abrir tanto. Vem aqui. O corpo bem empinado. Vambora. Vambora. Repara bem de lateral. Bem de lateral pra você ver. Ó. Viu? Olha como o cotovelo dele fica mais fechado do que aberto. Tenta não trazer ele pra fora aqui. Quando ele joga o cotovelo mais fechado, ele pega bem em ritmo grossal. Vai. Vambora, Biel. Vai. Bora, pô. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, bora. Vai. Bora. Um. Dois. Três. Cinco segundos. Vai. Cinco, quatro, três, dois, bora. Vai. Um. Dois. Três. Desce. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois. Vambora. Vai. Bora, pôrra. Um. Dois. Estima de dentro, porra. É isso aí. Olha quem você é. É isso, caralho. Porra. Yeah, buddy. Vambora, Richard. Vambora. É isso. Agora é você, tá? Prova. É disso que eu tô falando. É disso. É disso que eu tô falando. Isso é treino 100%. Bora, moleque. Bora, pôrra. Estima de dentro, porra. Vai. Olha a minha mão com uma cara aqui, ó. Isso. Vamos. Bora, Richard. Dois. Vai. Três. Tira de dentro, vai. Quatro. Na raça, moleque. Cinco. Vambora. Vai. Vambora. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vambora. Vambora. Cinco segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Sangue no olho, porra. Vambora. Isso aí, moleque. Muito bom. Muito bom. Vambora. É isso aí. A gente vai começar a colocar isso nos treinamentos. Sabe? Vambora. Tá na hora. É. Sim. É. Vambora. Bora. Vai. Vai. Isso. Vai. Isso. Na raça, moleque. Igual ao animal. Vem com o animal com essa porra. Vai tirar sangue dessa porra. Tira da vista. Tira do olho. Vai isso aí. Vai. 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 Fica. Fica. Ficou. Quatro. Três. Dois. Um. Bora, animal. Vambora. É na time da onde, porra? É isso aí, cara. É. É do mato pro mundo. Eu já falei essa porra. E você vai provar isso agora. É isso. Vai. Puxa. Vamos, animal. Um. Dois. É isso aí. É de arrepiar, porra. É isso aí, moleque. Descansa. Tem mais. Tem mais? Tem mais, Biel? 10 segundinhos, Biel. Quero ver se tem mais. Tem mais, vai. Eu quero ver se tem mais, Biel. Vou mostrar. Eu quero ver, eu quero ver. Se liga, ó. Se liga! Vamos! Vamos! Vamos, moleque. Vamos! É isso. Tira. É isso. É isso. Enquanto você não tiver isso dentro de você, continuar com o treininho fofo, você não vai sair do lugar. Eu quero meu pró. Eu quero chegar em meu lugar. Mas não vai chegar em lugar nenhum enquanto não tiver essa força de vontade. Musculação é isso, meu irmão. Musculação é da alma. É um monstro de dentro pra fora. Não de fora pra dentro. Eu tenho um monte de monstro de fora pra dentro ali. Agora eu quero vir daqui, ó. Tirar daqui, pô. É isso aí. Bom, esse próximo exercício que eu vou fazer com o Ixá, o que eu vou fazer com ele aqui, cara? Eu vou fazer uma redução de carga porque eu quero aprimorar a técnica dele, tá? Eu quero que ele consiga fazer com muita carga um dia, mas com a técnica preservada. E até a gente chegar lá, não tem que ter vergonha, meu velho. Não tem que ficar com... Ah, eu tô assim porque o nego tá olhando. O nego tá olhando. Enquanto o nego tá olhando, meu irmão, você tá ficando no mesmo lugar. Agora, a partir do momento que você tirar esse teu ego de dentro e começar a entender que estímulo muscular é o que vai ser transformado em músculo, aí, meu irmão. Então, vambora. Vambora. Vai. Vambora que chegou a hora. Vamos lá. Não deixa. Tenta abrir dentro. Vai. Isso. Desce mais o corpo. Vai. Aí. Bora. Vai. Um. Dois. Na raça. Três. Vambora. Quatro. Cinco. Desce e descansa. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Vai. Um. Vai. Dois. Na raça, moleque. Três. Tira de dentro. Vai. Quatro. Vambora. De raça, vamos. Raça, moleque. Vambora. Um. Tira de dentro, porra. É de saco a rima pro mundo, porra. Meu que te zoar, tu não vai zoar mais, caralho. Desce. Vambora. Mais cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. É nem esquisito, mas vai treinar como um bodybuilder. Outro, porra. Aqui não tem treino pouco, não. Aqui é pra ir no limite. Descansa. Mais cinco. Quero mais cinco. Eu vou te ajudar nessa, tá? Vambora. Eu quero que você faça cinco nessa. Mais cinco, mas vai fazer. Vambora, vai. Agora. Vai. Um. Vambora. Dois. Vambora. Seis. Vambora. 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 Continua. Seis. Continua. Vai. Sete. Vambora. Deixa morrer. Deixa morrer, porra. Deixa morrer. Muito bom, moleque. É isso aí. Bom, quinto exercício da nossa série de costas. A gente já fez as puxadas. Que é pra quê? Largura escapular. E agora a gente tá na parte de remada. É pra o quê? Aumentar a espessura. E a gente vai agora pro próximo exercício. O bom e velho serrote. Aquele que constrói dorsal de verdade. Sem mimimi, sem firula. Vambora, Biel. Vambora, Biel. Vamos lá. Biel tá fazendo com uma carga mais elevada. Tá? Vambora, Biel. Sempre usando uma base. Tá? Isso aí, Biel. Isso. Richard. Olha aqui. Vambora. Vai. Vambora. Tá vendo? Essa pegada aqui. Tá vendo? A gente tá trazendo bem este corpo dele. Bora. Vai. Não importa quantas você fez lá. O estímulo tem que ser igual do outro. Vai. Mais duas tribos. Vai. Uma. Vambora. Vai. 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 Ele não é importante, ele já tinha marcado a porra do peso, cara. Olha como isso é importante, como você consegue entrar na cabeça de alguém com uma simples palavra. Se você falar mais uma que eu sei que você pode, isso você vai fazer ele tirar mais tempo aí, olha. Vamos enxágar. Bom, o instante vai fazer agora a próxima. Ele falou assim, Bruno, tem algum problema de eu fazer esse exercício com os pés paralelos? Não. Se ele está estável no movimento, é estável no movimento, ele que vai determinar isso. Não adianta ele estar com a perna na frente ou atrás e estar cambaleando. Bora. É, quando for fazer com mais peso, ficar com as duas pernas juntas é foda, né? É. Assim até dá. Sim. Vai. Um. Isso. Dois. Vambora. Quatro na raça, gente. Vambora. Cinco. Abulga. Tira. Vai encerrando. Alonga. Sente esse alongamento, que isso é importante. Essa receita é importante pra caralho esse movimento. Vambora. Isso, Black. Muito bom. Está pegando bem isoladinho. É isso aí. Não para. Continua com ele. Vambora. Cinco. Quatro. Alonga. E traz lá atrás. Três. Dois. Um. Troca o braço. Você vai aumentar essa carga aí, tá? Está aguentando facilmente. Próximo. Próximo. O movimento está bom, está bom. Você não vai me dar um beijinho, não? Não vai me dar um beijinho, não? Vamos embora. Lógico. Vai me deixar gravando aqui. Vai lá, dá um beijinho nele. Não. Vai dar um beijinho. Não grava, não. Já está gravado. Cadê a musiquinha? Não. Que beleza, papai. Está gravado. Vai lá. Tchau, gente. Bora. Tchau, pai. Bora, Jack. Isso. Um. Dois. Três. Quando você joga as duas pernas à ponta, você limita um pouco mais esse movimento. A gente tem que começar a pegar isso com a perna atrás. Vamos embora. O movimento está certinho. Do jeito que eu gosto dele. Mesmo encaixa. Perfeito. Vamos embora. Vem comigo. Vai. Vamos embora. Continua fazendo. Continua fazendo. O estilo vai ser o mesmo do outro lado. Vamos embora. Vai. Mais cinco comigo agora. Cinco. Alonga e traz lá atrás. Quatro. Vamos embora. Três. Vamos embora, moleque. Dois. Mais uma. Aê. Muito bom. Vai, 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 Bel. Vai, Bel. Vamos embora. Muito bom. Está bem pegado. Vai, Bel. Vai, Bel. Está bem pegado. Reduziu a carga, né, Bel? Para priorizar o movimento. Normalmente estou acostumado a fazer com muita carga. Entendi. Mas agora eu vou diminuir aqui para priorizar o estímulo. Para priorizar mais o estímulo. Isso aí. Vamos lá, Bel. Vamos, Bel. Vamos, Bel. Vamos, Bel. Vamos. Eu quero esse alongamento, tá? Eu quero que na hora que você for descer, eu não quero que você soque o peso. Eu quero que você faça isso, ó. Alonga e traz, ó. Sente o peso e traz. Vamos embora. Vamos. Vamos. Bora, moleque. Vai. Boa. Boa. Melhorou o movimento, hein? Porrada e alongamento. Porrada. Isso aí. Isso aí. Pode ser até um pouco mais rápido. Pode ser até um pouco mais rápido. Vamos embora. Isso. Acelera um pouco mais esse movimento. Um pouco mais. Um pouco mais. Vai comigo. Acelera um pouco mais. Bora acelerar mais um pouco. Aí, mantém esse ritmo. Vai. Muito bom, moleque. Vai. Isso aí. Tira de dentro. Tira da mão. Vambora, moleque. Vai. É pra construir. É pra construir, porra. Vambora. Deixa doer. Deixa doer que com dor é melhor. Vambora. 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 Troca. Trocou, trocou. Nada que vem fácil tem sabor. Nada, nada. Vambora. O caminho é difícil. Isso aí. Alguma coisa foi fácil na tua vida? Nunca foi. Então, não vai ser. E eu aprendi a gostar desse processo. É isso aí, meu irmão. É na dor que a gente cresce. Isso. É na dor que a gente cresce. Vambora, vai. Vambora. Vambora, moleque. Vambora, porra. Vambora. Te zoaram pra caralho a vida do Pedro. Te zoaram? É. Tiraram na tua cara. Tiraram? Agora eles vão rir, meu irmão. Mas vão rir sabe por quê? Que inveja, irmão. Sabe por quê? Eles queriam estar lá onde você tá. Só quem pode fazer isso? Você. Mais ninguém, meu irmão. Você acredita em você? Já acredito. Você sabe que um dia você vai estar lá em cima? Você fica fina disso? Então, vambora. Vamos construir. Vai. Vambora, moleque. Vai, porra. É isso, caralho. É isso, caralho. É só isso, cara. Você tem noção do que é isso que tá acontecendo aqui? Porra, é o que eu vivi a minha vida inteira. Sabe? É esse tesão que eu quero que você venha pra cá. É com essa vontade, porra. Enquanto o Diego espera aí o final de semana pra estar numa mesa de barra bebendo, os caras estão aqui treinando por prazer. Isso é uma escolha. Enquanto você não fizer essa escolha pra você, meu irmão, não tem mudança na tua vida. Isso, moleque. Alongamento empurrado. Alongamento empurrado. Você vai pensar que você tá construindo nas duas faces. Não é só na hora de puxar, não. Tá? É músculo sendo construído na ida e músculo sendo construído na volta. Vambora. Isso, moleque. Alonga. Atira de baixo. Vai. Sente esse alongamento empurrado atrás. Cada repetição é uma formação do teu dorsal. Cada repetição é uma fibra que você tá rompendo. Tem que pensar nessa porra. Tá? É sangue de campeão, é olho de campeão, é garra de campeão. Isso. Vambora. Troca. Sem descanso. Sem descanso. Vambora. Descanso só depois dessa. Vambora. 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 Puxa. Vai. Isso. Vambora, moleque. Deixa eu estabilizar o banco. Vai. Vambora. Vai. Tô contigo. Vambora. Tira de dentro. Vambora. Se eu confio em você, eu não confio. Vambora. Tira de dentro. Eu falei pra você. Eu prometi pra você que eu ia te dar a maior posição no palco. Em todos os campeonatos que tu subisse. Então, meu irmão, agora é contigo. Tá? Tem que tirar de dentro. É isso aí. Tem que tirar de dentro da minha mão, tá? Um. 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 E aí? Esquece. Vamos ao extremo. Só bora. Ó. É, mente física. Veio com uma outra escola pra cá. Vai começar a sofrer comigo. Porque a minha escola é essa escola aqui. E eu sei exatamente o que eu faço aqui dentro. Richard vai passar por um processo de adaptação. Reeducação de treino. Reeducação. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma reeducação de treino. Então, olha a constituição, olha o tamanho físico que esse moleque tem, olha as proporções que ele tem e olha que ele ainda faz alguma coisa ali deixando pendente. Agora, a hora que ele acertar, meu Deus do céu, ferrou. Sai de baixo. Júlio, quer que eu bata? Quer que eu bata, Biel? Vamos botar uma carga alta. Quer que eu bata, Biel, então? Vai lá, Biel. Tá um porra adulto ali. Ai! Olha lá o Nilson. Nilson só olhando lá. Fala, Nilson. Fala, Nilson. Fala, Nilson. Tem uma carga alta nessa última? Não. Não. Aguenta, aguenta. É a última? Aguenta. Ó, Biel tá querendo carga. Biel tá querendo carga. Biel tá querendo carga. Biel tá querendo carga. Cara, é disso que eu bora. Biel tá querendo carga, hein. Vamos lá. Isso aí, velho. Vamos lá. Biel tá querendo. Vamos, Biel. Porra. É assim, Biel. Vamos, vamos. Que isso. Vamos, velho. Vai. Atenção. Tira lá de baixo. Alonga. E trás em cima. Vai. Vambora, na porrada. Na garra. Vambora, vambora, meu irmão. É estilo old school mesmo, meu irmão. Pensa lá na raiz. Os caras lá atrás que treinavam no ferro. Não tinha apoio de porra nenhuma. E os caras treinavam sem reclamar. Os caras treinavam gigantes, meu irmão. Boa. Aqui não tem treino fofo. Excelente, excelente, Biel. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Isso. Aí, trocou, trocou, trocou. Troca, Biel. Vambora. Vambora. Só você pensar. Nunca tinha... Lá há 30, 40 anos atrás não tinha maquininha pros caras, não, velho. Era suor, ferro, ferruz. Os caras estavam treinando. É essa a alma que tu vai trazer pra cá. Isso. Vambora. Vai. Vambora, moleque. Vai. Vambora. Vambora. Tenho certeza que com você eu não vou me decepcionar de forma nenhuma. Eu sei da onde você veio. Eu sei da tua raiz. Eu sei da onde você merece estar. Então, meu irmão. Vambora, porra. Chega agora a tua vez. Agora é o teu momento. Oportunidade para bater uma vez na tua vida e você não aproveitar. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vambora. 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 Porra. Caralho, porra. Vambora. 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 É a última. Então você vai botar o seguinte na cabeça. Eu vou sangrar nessa porra. Eu vou no meu limite. Eu vou passar por cima de todo mundo que me zoou e vou fazer agora acontecer. Vambora. 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 Aquele moleque lá é de sacoalhema. Mas eu estou ouvindo e entendendo. Vai saber sair de você, porra. Não adianta. Não adianta só eu falar. Tu tem que fazer acontecer, porra. Tá? Eu estou aqui para te conduzir. Mas se eu não sair de dentro, se você não dormir e acordar pensando nessa porra, tu não chega a lugar nenhum. Sabe quem chega lá? Quem dorme e acorda pensando no sonho. Quem dorme e acorda sabendo que vai chegar lá. Eu tenho certeza de onde eu vou chegar. Você tem certeza? Então vambora. Vai. Vambora, moleque. Isso, porra. É isso. Vambora. Me dá orgulho nessa porra. Eu não quero dinheiro. Eu não quero futebol. Eu não quero porra nenhuma. Eu quero que me dê orgulho. Vambora. Vai. Vambora. Vai. Isso, moleque. Vai. Vai, faz duas. Pode mesmo. Um lado. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Sem descansos. Vamos pra paz. É isso aí. Dá a tua alma nessa porra. Não é o teu sonho? É. Não dá a tua alma. Nó agora. Vamos lá. Não adianta só sonhar, tá? Tem que sonhar, acordar e fazer. Não adianta só não levantar da cama, ficar deitado e imaginando o sonho que tu teve. Sonho se constrói. E se constrói aqui dentro. Então você vai tirar de dentro dessa porra. É como eu disse, é o moleque de saquarela pro porra. Não para, não para, porra, vambora, sangue no olho, mais cinco comigo, vai, deixa sangrar, deixa dormir, mais quatro, vai, uma, vai, duas, vai, vambora, três, mais uma comigo, na raça, porra, moleque, caralho, é isso, porra. Bom, último exercício da nossa série, a gente vai fazer um meio em terra, o que eu quero com eles agora, mais estímulo, sabe, aquela cadência controlada, aquele exercício mais batido, para quê? Massacrar o dorsal. Meio em terra, porque os meninos já estão quebrados, né, se fazer um terra inteiro, vai ficar, bem encaixado, tá, vai. Não para nada nisso, ó, isso, o que você vai fazer? Você vai imaginar esse último movimento, como se eu tivesse tentando encostar o ombro no outro ombro, posterior, posterior do ombro, tá, vamos lá. E aí, quando você vem trazendo de baixo, conforme o Biel está subindo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai tracionando, trabalhando toda a cadeia posterior dele, inclusive posterior de coxa, também, ele desceu, ó, vem trazendo coxa, toda a cadeia posterior, pá, lá atrás, vambora. Boa, Biel, não para, que dá, vambora, vai, é a mão, né, não é nem a força, vai, mais duas, vambora, muito bom, ombro contra ombro, não para, isso, vai, mais uma, vai, ombro contra ombro, vem, trazendo, 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 isso aí. Vambora, vai, ombro contra ombro, vai, isso, vai, bora, trabalha nessa cadência, nesse controle, boa, toda a cadeia posterior, bora, vai, ombro contra ombro, isso, vai, bora, muito bom, né, vambora, vambora, vai, Não para, ombro contra ombro, isso, não deixa cair, vai, tá aí no limite, vambora, põe o ar e cai, mais uma que dá, vamos que dá, mais duas para mim, vambora, uma joga lá atrás, imagina um movimento completo, ombro contra ombro, vambora, muito bom, muito bom, vambora Bel, sem descansar, direto, tá, tá leve, então até a máxima de vocês aí. Vambora, ó, repara só, olha isso, Biel, isso, isso, muito bom, vai, isso, e é ombro contra ombro, vamos lá, escápula aberta, escápula fechada, escápula aberta, escápula fechada, vai, isso, ó, Isso, porra, vai, excelente, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vai, então vamos, então vamos, uma estilhação, vai, duas estilhações, boa, vambora, mais uma, vai, mais uma não, mais uma, agora vamos, vai, agora, estilhação, Vai, na garra, tira, vai, joga, isso, bora, é isso, bora aí, muito bom, velho, bate, bora, bicho, bora, vai, tira, bora, vai, tira, bora aí, gente, isso, entendeu? Desce, bora, isso, joga, bora, 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 vai, duas, muito bom, vai, um, dois, três, a última, vambora, boa, moleque, isso aí, muito bom, tem mais uma? Vambora, tem mais um, ideal, vambora, direto, vambora, pra fechar, terceira e última, tá? Vou tirar tudo que puder nesse exercício agora, atenção, prepara pra dar uma aliança aí, vambora, tá? É o ajuste final, é o último exercício, da maneira que você vai dar tudo, vambora, bora, vai, uma, isso, muito bom, vai, dois, preserva o movimento, três, isso é a mesma cadência, mantém essa cadência, vai, perfeito, vai, muito bom, enquanto você puder fazer assim, você vai fazendo, sentindo ainda mais, aí você dá aquela parada, mas mantém isso, que eu sei que você consegue, as duas assim, velho, deixa a mão, cinco, Vambora, vai, 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 agora descansa, três segundos assim, um, dois, três, quatro, cinco, vambora, vai, uma, duas pra cima, tá? Duas pra cima, duas pra cima, vambora, boa, vai, cinco, quatro, três, dois, um, vambora, duas, uma, mais uma, vai, vambora, 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 v Vambora, vambora, porra. Eu sei que tu pode. Muito bom. É isso, é isso. Expande, expande o ar. Calma, deixa eu respirar. Vamos botar no final do vídeo. Não, expande todo exercício que terminar. Vai. Isso aqui é fora gravação. Bora. Isso. Fica um tempinho. Fim de treino, mais um treino hardcore. Como eu falei pra vocês, eu apresentei o nosso atleta pela primeira vez aqui, o Richard, que é o atleta menos físico, mas treinou como um pro, como um open. E é assim que eu quero você, menos físico, treinando. Biel, nem se fala. Biel veio daquela escola bem basista, bem old school. Galera, olha só, o que eu coloquei no treino pra vocês hoje aqui foi a alma do bodybuilder. Foi a essência do bodybuilder. Se você vier pra cá, pra academia, só pra treinar, você vai desenvolver? Vai. Mas quando você incorporar esse espírito de bodybuilder, meu irmão, sai de baixo. Por quê? Bodybuilder vive 24 horas esse estilo de vida. É comendo, é dormindo pensando como vai treinar, é acordando, sabendo como ele vai treinar. Então o bodybuilder tem tudo programado. É isso que você tem que colocar na sua vida se você quiser a mudança do seu corpo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar os dois pra expandir o dorsal e você ver a maturidade que os moleques têm com pouca idade. Vambora, Biel. Vambora, Regi. Vambora. Primeira expansão do dorsal. Vai. Boa. Expandemácia. Isso. Duplo bíceps. Duplo bíceps. De frente. De uma cela. Faz logo um duplo bíceps aí. De frente e de costas. Fazer uma coisa. Mesmo que a menses ex. Duplo bíceps. Duplo de costas. Mesmo que o duplo de frente. Duplo de frente. De um duplo bíceps. Duplo bíceps. Duplo bíceps. Doни o geral. Duplo bíceps. Tem. Pra gente manter segurando na posição, tá? Se chegar aí depois. Fim de treino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei aqui, foi incorporado o espírito do bodybuilder. E deixe os comentários aqui, por favor. Isso é importante pra gente pra caramba esse feedback. Bruno, não gostei do treino. Bruno Biel não tem futuro. Bruno Richard não tem futuro. Os caras são ruins. Os caras são bons pra caramba. O que vale é o seu feedback. Deixe aqui o seu like. Não deixe de ativar as notificações, porque tem vídeo atrás de vídeo. E caveiras, missão dada, é missão cumprida. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.